Boa noite O que queres aqui, andarilho? O que? Quer que eu entenda o seu problema? Deixe-me cheirar Sinto o cheiro de solo radioativo pela radioatividade de Deus Com Deus não se brinca, andarilho Eu vi histórias começarem e não terminarem Também vi histórias terminarem Sem sequer terem começado Mas de todos que vim morrer, nunca Nenhum destes, nenhum destes retornou Para contar uma nova história Uma nova história, uma nova história Então, quem vai? Quem estará lá? Quem subirá ao monte? Somente aqueles protegidos Pelo próprio Satanás Que não volta atrás E não voltando atrás Não reconhece O novo, nem o nono Nem o meia, meia, meia E este será o tema da nossa live de hoje Venham, minhas crianças Meus bebês de papai Não, 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 não Por favor, mas Não, 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 não Não, 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 não